Se eu não gostei, eu fico imaginando Se me falta coragem, tô esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah, e nem ficar sentado esperando você chegar Ah, ouvir falar O que vai se mudar daqui? E vai levar a minha alegria Meu sorriso na sua mala Ouvi falar O que vai se mudar daqui? Eu não vou crescer Eu não acabei dessa mala aí também Mas ficar imaginando não vai adiantar nada Ah, nem ficar sentado esperando você chegar Ah, ouvi falar O que vai se mudar daqui? E vai levar minha alegria, meu sorriso, a sua alma Ouvir falar O que vai se mudar daqui? Eu não tô bem, será que não? Essa foi ainda bem